Vai, ah, ah, é fofa falar que Gustavo Venan se é foda Acho que eu sou simplesmente tudo DJ DL no beat, acertando The Rave, headshot DJ DL, gay do beat Vai piranha, piranha Vai piranha, piranha Vai dando coza a cabucetinha Dando coza a cabucetinha Oi? Cosa a cabucetinha Vai piranha, piranha Vai dando coza a cabucetinha Oi? Cosa a cabucetinha Novinha aqui do baile, vai se envolve nesse pique Novinha vai se envolve com DNA e redobeat Eu te pago um combo e toda a buceta, ela fica kit Eu te pago um coloço e toda a buceta, ela fica kit Eu te pago um coloço e toda a buceta, ela fica kit Só pra que ser putona, só pra que ser putona Só pra que ser putona, vai pro meio do B que toma Toma, aqui no Vale do Vega toma Toma, aqui no Doze do Toma, toma Vamo que vamo, deixa a gente mais dele, vamo que vamo, vai DJ DN no beat, acertando e derabe DJ DN, ei do beat Vai piranha, piranha, vai piranha, piranha Vai dando coça com a buceta, coça com a bucetinha Vai dando coça com a bucetinha Oi, coça com a bucetinha Vai piranha, piranha Vai dando coça com a bucetinha Oi, coça com a bucetinha Novinha aqui do baile vai se envolve nesse pique Novinha vai se envolve com DNA e redobeat Eu te pago um combo e toda a buceta, ela fica kit Eu te pago um coloça e toda a buceta, ela fica kit Eu te pago um coloça e toda a buceta, ela fica kit Só pra que ser putona Só pra que ser putona Só pra que ser putona Vai pro meio do B que toma Toma, aqui no Vale do Vega toma Toma, aqui no Doze do Toma, toma Toma